Cristina Ferreira foi confirmada como a próxima grande estrela da S&C, conforme noticiado pela televisão em, como tal, acaba também ela de divulgar uma fotografia com o seu novo patrão. É com Francisco Pinto Balsimão que a antiga companheira de Manoel Luiz Walshame Você na TV. Confirmou também ela este seu novo desafio. É oficial, a S&C é um futuro. O meu. A minha casa. A sua casa. Onde o desafio é o maior alimento do sonho. Estou feliz. Muito. Há dois dias de fazer 41, abro a porta do entusiasmo e da surpresa. Com a certeza deste ser o meu caminho. O melhor ainda está por ver. Juntos, referiu Cristina Ferreira na sua página de Instagram.